O que a medicina do amor pode alcançar? Ela pode mostrar o êxodo, a diferença de todas as pessoas que enxergam o que significa o Hospital do Amor. Agora eu quero mostrar nesse bloco o ganho que nós vamos ter na nossa faculdade de medicina, faculdade que tem um dos maiores acervos de formação em ciências e medicina. Agora nós vamos ter a oportunidade de contar com uma matéria que é muito relevante, é muito importante. E eu estou super agradecido de ter encontrado o padre Tiago, que está aqui à minha direita, que tem a especialidade de medicina e espiritualidade. É um tema extremamente importante e que nós tivemos essa carência na faculdade do Paulo Prata. Bem, padre Tiago, o senhor está dando hoje uma palestra sobre esses valores e eu teria uma forma de interpretar como é que o Hospital do Amor atrai tantas pessoas com espiritualidade, não só na área de ciência, de medicina, como a prova que o senhor viu, nós já estou apresentando aqui no bloco anterior. Bonito isso, né? Bonito demais. Quer dizer, aquilo que ela recebeu fez com que ela falasse assim, olha, eu quero levar as pessoas a experimentarem o mesmo. Isso é importante, senhor. E quem está assistindo agora, o mínimo que pode fazer, que se sente tocado, olha, eu posso ajudar de alguma maneira. É uma pessoa que vai fazer a diferença lá na frente na vida de outras pessoas. Porque às vezes a pessoa não sentiu aquilo na família, mas ela tem Deus no coração dela, ela sabe que o Deus que está dentro dela pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então o mínimo que ela ajudar, que ela puder, né? O senhor citou aqui os leilões que acontecem, pessoas que contribuem. Naquele mínimo, Deus faz o milagre. Deus é especialista em fazer milagre a partir de pequenas coisas. Porque a gente vive uma experiência de muitas formas que a gente vê que talvez no momento que seja uma criança ou um adulto, que ela vai para uma fase de uma chance de uma cirurgia com 90% de chances, sem ter chance de cura. Mas mesmo assim ela quer, ela quer ainda tentar aqueles 10% que ela tem. essa pessoa que, ela, a única coisa que ela pensa naquela hora, eu tenho uma chance, essa chance é Deus que está me dando, ou ela, ou a pessoa, é porque não tem mais opção de mais nada, então ela pensa em Deus. Não, eu acho que Deus está naquele 1%, que seja, naquela esperança viva que não deixa pessoas morecer. Se nós fôssemos apenas levados pela ciência, ou por aquilo que é a expectativa, sei lá, técnica, talvez a gente desanimaria. Mas o ser humano, ele não é só um objeto técnico. O ser humano é aberto ao transcendente, ele é aberto a Deus. É isso que nós estamos querendo levar para os alunos, né? Também mostrar que na relação médico-paciente não existe só o resultado esperado de um medicamento. Isso também, claro que é importante, né? Só que quando a pessoa, além disso, olha para aquele tratamento como um cuidado, como um carinho, como um modo como Deus cuida dela, aquilo se multiplica. Então aqueles 1% já não são mais 1%. Eles vão se multiplicando, eles vão transformando dentro da pessoa em algo muito maior, que é o que nós chamamos de milagre. Eu falei agora há pouco na palestra, Sr. Henrique, o senhor ouviu, que Deus não faz mágica, Deus faz milagre. É diferente. Mágica é instantâneo, né? E muitas vezes pode ser falso, pode ser uma enganação. O Hospital do Amor não faz mágica, o Hospital do Amor faz milagre. Milagre em cada médico que trabalha aqui, em cada paciente, desde aquele que exerce o trabalho mais simples, né? Limpando o banheiro, até aquele que faz uma cirurgia de alta complexidade. Nisso eu vejo um milagre. Então o milagre acontece nessas coisas, não na mágica. E esse milagre que eu vejo o hospital plantando no coração das pessoas, Sr. Henrique. É, porque a gente vive uma forma na relação com o trato que o paciente recebe, desde a portaria da entrada do paciente e depois até o final do tratamento dele. Os colaboradores são os primeiros que têm muito mais contato do que eu, lógico. Eles estão na área da assistência. Eles, eu acho que eles, pela forma do paciente expressar para ele aquela gratidão de ser atendido com amor, aquela forma de acolhimento que eles têm, eu acho que o paciente está procurando e rezando a Deus para que dê uma solução para ele e de repente é o paciente que transmite para o colaborador, ele está transmitindo para o colaborador que é o agradecimento que só Deus poderia retribuir para aquele colaborador. É um agradecimento que preenche a alma da pessoa. Isso é uma espiritualidade? É isso demais. Deixa eu dar um exemplo para o senhor, o senhor que é uma pessoa ligada ao campo, o senhor vai entender bem. Quando o senhor está preparando uma terra para uma plantação, o senhor tem que fazer as curvas, né, de nível. Para a água não correr. Para a água não correr. Então você faz a curva de nível para a água ficar ali, mas para a água ir embaixo da terra depois, molhando a terra, preparando o solo para vir a semente. Comparação que eu dou é o seguinte, Deus manda a chuva. Deus manda a chuva. O senhor fez as curvas, certo? A equipe do hospital vai fazendo essa água, essa espiritualidade correr embaixo, para chegar em todos os lugares onde tem que chegar. Entende? Então, nós vemos a ação de Deus sendo canalizada em todos os lugares dessa plantação que é o Hospital do Amor. Por isso que não fica só na cabeça do senhor Henrique. Ele tem essa capacidade de levar adiante, né, senhor? É que todas as pessoas percebem que aquela pessoa que está buscando um milagre, está buscando uma ajuda com Deus insistentemente, e ela está naquele momento de sofrimento, pensando nela, 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 mas ela transmite para nós o olhar de Deus, a misericórdia de Deus. Então perceba que é assim que essa família do Hospital do Amor, os colaboradores, conseguem ser absolutamente anjos de Deus. Porque eles tratam, se enriquecem, se embebedam de tratar as pessoas por amor. Eu tenho, eu vejo, quantas vezes os pacientes me procuram, senhor Henrique, às vezes no alojamento, várias pessoas me falam, o senhor acredita que também nos alojamentos tem anjos? Anjos? Eu não sei se eles são de carne e osso, mas são anjos. Então, porque no hospital é unânime. Senhor Henrique, o senhor só tem anjos aqui? Só tem anjos nessa obra? Então é uma recíproca, o amor faz a gente se embebeda com essa disciplina de amor. Então o programa eu queria mostrar, hoje nós estamos mostrando nesse programa da Rede Vida, para o Brasil inteiro saber qual é a riqueza que nós temos em tratar e servir por amor. Principalmente na área da ciência, na área da saúde. E hoje eu estou dividindo com vocês, terminando esse programa, com a presença do padre Tiago, a quem eu sou admirador, e um padre tão jovem, com tanta capacidade de nos ajudar a enriquecer na nossa espiritualidade. Imagina-se, Henrique. E o mais importante é ver como que o senhor está transmitindo isso para os futuros médicos e médicas aqui da faculdade, né? A faculdade que tem também esse intuito de levar o mesmo DNA do Hospital do Amor e tem o nome do meu pai. Então estou muito feliz, muito agradecido. Eu queria compartilhar com toda a nossa audiência o valor que é o sentimento de amor em toda a cadeia, no ensino agora, muito mais presente, já existindo há 61 anos no Hospital do Amor essa disciplina. Muito obrigado, padre. Deus abençoe, senhor Henrique. Obrigado, amém. Obrigado, amém. Ensinar-lhes essa arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito, fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos ou do meu mestre e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém só esses. A gente poderia resumir toda a fala do senhor Henrique, talvez nesse juramento, né? Toda a carga humanística e espiritual, que está no começo ali do juramento, já estava presente no começo da medicina. Então medicina e espiritualidade são coisas que caminham juntas desde sempre. Não é uma coisa nova. Estudar, por exemplo, a medicina e a sua relação com o mundo espiritual não é uma coisa que vem de hoje, não é uma coisa que surgiu agora com as modas do novo século. A carta de local é de 1986, ou seja, devem todo mundo falar, né? A carta de local é de 1986, ou seja, devem todo mundo falar, né? A primeira referência internacional sobre a evolução da saúde lá no Canadá. Ela tem um texto que diz algo muito importante, que a verdadeira saúde é uma consequência do bem-estar físico, psicológico, familiar, social e espiritual. Está presente lá no próprio documento. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo. É agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo o amor.